Assim como em muitas áreas na vida das pessoas, a educação foi afetada com a pandemia da Covid-19. Aulas remotas estão sendo realizadas, já há alguns meses no município. E os profissionais da educação passando por novas formações e treinamentos. Hoje nós estamos num cenário do Covid-19 que a gente já sabe o que ele é, o que ele pode causar, as percas que podem ter e também na rotina do nosso dia a dia. Nossa rotina profissional aqui dentro da educação era uma rotina diferente, eram aulas presenciais. E nesse momento ela não é mais. Nós temos agora as aulas remotas. As aulas remotas em sua maioria são aulas online, que nossos profissionais vêm fazendo um trabalho excelente. Os professores vêm desenvolvendo formas de tentar captar a atenção do aluno ali para poder desenvolver, passar as atividades, os pais vêm colaborando. Nós temos aquelas situações que até mesmo no presencial tinham os pais que às vezes não acompanhavam, ou não estavam ali no dia a dia, mas isso continuou. Mas lógico que a gente também vem traçando metas para trabalhar esse público. Mas, no geral, as aulas vêm sendo online e o trabalho é desenvolvido, sabe, com muita garra. A secretaria vem desempenhando um suporte às escolas no que eles estão precisando. Nós temos várias formações sendo realizadas. Tivemos, no momento em que não estava tendo aula, um momento de preparação, de tentar ver formas de como trabalhar melhor. E agora a gente vem acompanhando o resultado. É uma realidade diferente? É. É difícil? Também. Às vezes a gente se incomoda, que muitos dizem que a educação não está trabalhando. Que os profissionais estão em casa simplesmente parados. Gente, não é assim. A educação hoje está trabalhando e trabalhando muito. Os professores, na sua maioria, estão trabalhando. Eles não têm horário. Porque hoje, como a gente é online, manda mensagem de manhã, tarde e noite. A secretaria aqui, as equipes gestoras. Nós temos formações, reuniões constantes, sabe, no dia a dia, no trabalho. Então, assim, a gente vem buscando cada vez mais melhorar. E, assim, a gente está tendo resultado. Em meio a tantas mudanças, a população quer saber quando que as aulas presenciais irão retornar. Mas a Secretaria de Educação deixa claro que, mesmo que isso aconteça com o tempo de maneira gradativa, terá que ser feito muitos reajustes dentro da própria sala de aula. Uma delas será que não terá todos os alunos reunidos no mesmo local como era antes. Esse ano é um ano diferente, um ano atípico. Nós não temos previsão de retorno às aulas presenciais esse ano ainda, entendeu? Para você voltar às aulas presenciais, existem critérios que já foram apresentados, notas técnicas que a Secretaria tem que acompanhar, enquanto município também, perante a saúde, perante toda a situação do cenário. Mas dentro da educação, a gente realmente, começo do ano, foi uma loucura para ver. Onde tem vaga? Onde meu filho vai estudar? Nossos alunos hoje estão todos devidamente matriculados. Nós temos lista de remanejamento, que um aluno quer ser transferido de uma escola para outra. Os alunos que chegam de outros municípios, porque nós temos essa realidade mesmo na pandemia. Nossos alunos estão indo embora, mas tem alunos chegando. E nós estamos conseguindo atender. Existem, Marcelino, várias ações em relação ao trabalho de um retorno. Uma das possibilidades que vem se estudando e trabalhando é, no momento de retornar às aulas, ela ser um ensino híbrido. Aulas remotas, aulas presenciais. Volta todo mundo ao mesmo tempo? Nesse momento, no cenário que trabalha, não volta. Existe todo um detalhamento. Vou dar um exemplo para você. Na nota técnica da Gevisa, existem as situações do seguinte. Se o aluno estiver de máscara, como nós estamos, o distanciamento dentro de uma sala de aula pode ser de um metro, metro e pouquinho. Se ele não estiver de máscara, tem que ser de dois metros. Então, o que nós temos que ver? A metragem das salas de aula, se tem janelas, se as janelas têm maior ventilação, para fazer um cálculo, para ver a demanda de aluno. Ah, todos os alunos vêm todos os dias na aula? Também não. Possivelmente pode ter um rodízio. A gente vem acompanhando municípios e estados que estão trabalhando um possível retorno, às vezes nas aulas particulares ou também na tentativa da rede pública, para estudar a melhor forma. Mas ainda existem algumas ações que a gente tem que acompanhar. O cenário, se uma possível vacina der certo, já é uma outra realidade. Será que no momento que a gente voltar, se tiver vacina, volta já com a máscara? Com máscara ainda? Ou não? Hoje, se for retornar, nós temos que voltar com máscara para os alunos, para os profissionais, além dessa, da máscara, tem que ter aquela proteção e outros critérios. Tem que ter todo um remanejamento, outros itens, para que a escola tenha uma rotina diferente para receber o aluno. O que nos preocupa também, Marcelina, além da organização da escola para um retorno, nós também temos que nos preocupar com o emocional dos nossos alunos e servidores. O emocional é o abalo psicológico, porque alguns tiveram percas de familiares, amigos. O abalo pela situação, o estresse emocional de ficar muito tempo em casa sem poder sair. Existem aqueles do grupo de risco, que não podem sair, que não podem estar retornando também. As crianças estão hoje, a maior parte do nosso público são crianças abaixo de 12 anos, então são as crianças que não podem ficar saindo. Então, imagina essas crianças em casa, agitadas. A gente já sabe que os pais têm que acompanhar ali e estar vivenciando isso. Eu sou mãe, eu tenho uma filha de 10 anos, tem duas filhas, na verdade, mas eu tenho uma filha de 10 anos, que tem 16 anos e a outra tem 9 anos. Então, ela pergunta por que ela não pode ir no mercado, você tem que explicar. Então, imagina trazer essas crianças com toda essa experiência para dentro de uma sala de aula. Então, a preparação que vai ter que ser feita com todos, ela é muito grande. Então, a gente vai ter que ser feita com toda essa experiência.